com alguns questionamentos. Tem um do Neognoses aqui que eu mesmo vou responder. Tá. Aqui. A ciência ainda irá se deparar com a possibilidade de um criador por trás de tudo. A ciência, na verdade, está aprendendo a descobrir os mistérios na natureza, cuja fonte é Deus. Neognoses, a ciência não se preocupa com isso. A ciência, o próprio método científico, não se preocupa com uma verdade absoluta. Então a ciência não está à procura de Deus. A ciência não está atrás de uma explicação que não seja natural, que seja sobrenatural. Isso não faz parte do método científico nem do objetivo da ciência. Há todo um método, uma coleta de dados rigorosa, depois uma análise desses dados, forma-se uma teoria, tem todo um imenso conhecimento por trás disso. E o método é simplesmente racional. Se houver um ser inteligente por trás disso, ou algo assim, não faz parte do método racional de pesquisa. Aí faz parte de uma crença que a pessoa teria, que ela tem uma crença com bom senso, já seria ótimo, né? Mas que ela pode usar essa crença, essa religião, para descobrir o sublime. Eu acho que a religião deveria ser essencialmente a busca do sublime. Aquilo que você não tem, uma explicação racional. Mas que é o sublime. E não se meter em outras áreas. Esse é o mais importante. Separar as atividades humanas. Então, ah não, nós vamos arranjar uma explicação religiosa para o átomo. Não. O átomo é explicado pela ciência, é estudado pela física quântica, uma série de coisas. É aplicado nas mais diversas áreas do conhecimento. E nós não vamos pensar se o átomo foi criado ou não por uma inteligência superior. Da mesma forma, a gente não vai pensar se um ser vivo foi criado por uma inteligência superior. É a mesma coisa. Então, não faz parte do método e nem do objetivo da ciência. E a gente sabe... Oi. Um instantinho só. Apareceu aqui um terraplanista terceira divisão. Eu estou na APR. Esse é terceira divisão e ainda fica no banco. A observação dele é a seguinte. O flagelo bacteriano refuta a ideia da evolução. Pois, como Darwin mesmo disse, se não existir um ser mais simples, toda a teoria deveria ser descartada. Complexidade irredutível. Então, olha só. Ele falou do Darwin, que Darwin disse que se houvesse uma estrutura que não pudesse ter evoluído por passos graduais, minha teoria está aí arruinada. E aí ele mostra o flagelo como isso, evidência, etc. Bom, primeiramente, sim, tem passos graduais que mostram, sim, uma possibilidade de evolução desse flagelo. Como eu disse, todo criacionista barra terraplanista, que para mim são iguais, é a mesma coisa. Mesmo aqueles criacionistas que não defendem, que falam que não são terraplanistas, para mim são iguais. São iguais os terraplanistas. Esses da Terra Jovem, especialmente. Eles dizem o seguinte, que Darwin sabia desses problemas com a teoria dele, que ele sabia que não tinha explicações para algumas coisas. E aí ele dá o exemplo dessa passagem do livro dele, onde ele fala, se não tiver como uma estrutura evoluir em passos graduais, minha teoria estaria arruinada. E essa parte, se eu não estou enganado, eu já li um tempo atrás o Origem das Espécies, mas se eu não estou enganado, se tiver algum biólogo aí, alguém que leu e lembra, por favor, fique à vontade para me corrigir. Mas se eu não estou enganado, ela está associada à passagem que o Darwin vai explicar sobre o olho, se eu não me engano. E Darwin, na verdade, ele faz muito mais um jogo, uma brincadeira ali, parece que, como se fosse uma pergunta retórica, né? Assim, como se fosse isso. Ele sabia, na verdade, tanto é que ele ia entrar justamente nesse assunto para explicar a evolução do olho. Então, no próprio Origem das Espécies, o Darwin, ele explica como que um olho poderia ter evoluído. E ele explica baseado em estruturas de olhos de animais atuais, que apresentam um certo nível de gradação. Como que um olho poderia ter sido construído, né? Por um processo evolutivo, pela seleção natural, por exemplo. Então, ele cita ali alguns exemplos. Então, a gente tem na natureza olhos de moluscos, né? Dentro do grupo dos moluscos, né? Que seriam aqueles invertebrados gosmentos, né? Alguns desenvolveram uma concha, outros não, né? Que inclui aí os caracóis, polvo e etc, né? Todos esses bichos aí. Então, você consegue observar ali, nesse grupo dos moluscos, uma certa gradação de uma estrutura, né? Que seria o olho. Então, tem alguns grupos de moluscos que você tem células fotossensíveis na superfície ali, formando uma estrutura que captura luz. Tem moluscos que mostram, então, uma invaginação desse tecido. Ele não tem uma lente aqui, um cristalino, mas ele tem uma invaginação desse tecido. Então, só essa invaginação, o fato de ela ter ocorrido, ele já sabe se a luz, ela vem dessa direção, se vem dessa direção. Se não tiver essa invaginação, o organismo, ele sabe que tem luz no ambiente ou não. Mas, se tiver uma invaginação, ele sabe de onde que a luz vem, né? E depois, nós temos aí, gradualmente, o acréscimo de outras estruturas que começam a aparecer. Aí, tem sim um cristalino. Então, a gente tem aí alguns passos graduais, mostrando como que um olho poderia ter evoluído. Além disso, a gente tem trabalhos que mostram também modelamentos, modelos matemáticos que mostram em quantas gerações poderia ter ocorrido isso. Então, tem trabalhos que já foram feitos há muitos anos atrás, de várias formas. Então, a gente tem a anatomia comparada, a gente tem modelos matemáticos, modelagem matemática, que mostram como que isso poderia ter ocorrido. Então, exemplos, a gente tem. Alguma noção de como poderia ter ocorrido, a gente tem. Então, não é verdade essa história que fala que a gente não sabe exatamente como, não sabe nada sobre a evolução. Não, a gente tem alguma noção. A gente poderia dizer que foi assim, exatamente assim que ocorreu? Talvez, a gente não sabe. Talvez não. Mas, a gente tem aí algumas evidências que são bastante coerentes. Então, a gente propõe uma hipótese coerente para explicar isso. Ao contrário do terraplanista barra criacionista, que ele não tem evidência nenhuma do que ele fala. O que ele tem é a fé dele, a crença dele, a crença louca dele, desesperada, uma mente que cria tudo, que faz tudo por um passo de mágica. Então, a gente tem isso. Então, esses são os pontos que eu gostaria de colocar em relação a esse comentário aí do terraplanista. Tem uma outra pergunta que tinha passado, que eu lembro dela de cabeça. Foi, acho que do terraplanista infiltrado lá. Aquele perfil lá, engraçado. Ele perguntou sobre se o carbono 14, se eu acho que o fogo influencia. Sim, esse é um outro ponto. Ele não influencia a taxa de decaimento. Ele não influencia. Mas, ele influencia, por exemplo, se, se eu não me engano, a proporção de carbono. Talvez ele pode influenciar. Então, tudo isso, inclusive, ser um fator que é levado em consideração nas datações. Então, olha só. Tudo isso que os criacionistas colocam, que são problemas, taxa de formação na atmosfera. O efeito reservatório dos oceanos, que seria uma contaminação que pode ocorrer. De carbono 14, etc. Ter mistura de carbono mais antigo com mais novo. Tudo isso são problemas conhecidos. Inclusive, a questão do fogo, na formação de carvão. Tudo isso. Ossos incinerados também tem diferença. Se você vai dar até um osso incinerado ou não. Tudo isso tem diferença. E os cientistas que desenvolvem esses métodos, eles sabem disso. Eles não são idiotas. Vamos pegar um outro ponto aqui. Se tiver perguntas, pode pôr à vontade aí. A gente responde. Mas eu vou aproveitar aqui para pegar um outro ponto. Olha só. Vamos pegar uns pontos principais aí do criacionismo. Então, eu falei de alguns deles aqui. Falei da incoerência lógica na estruturação do pensamento deles. De falar que microevolução acontece a nível de família. Mas não acontece em nível acima. O mais engraçado é que eles são tão contraditórios que eles se contradizem. Mesmo se a gente dá uma colher de chá para eles e fala tudo bem. Então, vamos todo mundo acreditar que evolução ocorre só no nível de família. Gera gêneros novos, espécies novas. Vamos todo mundo acreditar. Só que aí, quando você vai para a espécie humana, o que eles dizem? Que a espécie humana teve uma criação especial e que não é possível ela ter evoluído de um ancestral comum. Um tipo de primata, por exemplo. Aí eles negam, por exemplo, os fósseis dos hominídeos, que apresentam aí uma gradação muito interessante do processo de evolução da nossa espécie. Então, se a gente pega um crânio de um australopithecus afarensis, que tem 4 bilhões de anos, ele tem algumas características que se assemelham com um chimpanzé, por exemplo, e outras que se assemelham com nós. Você vai mais um pouquinho para frente, em 2 milhões de anos atrás, você tem um crânio de um homerectus. Ele é um pouquinho diferenciado daquele outro e um pouquinho mais parecido com a gente. O crânio vai ficando, a caixa craniana, a capacidade craniana vai ficando mais parecida, o tamanho do cérebro, o formato parecido, os dentes, tem mudanças nos dentes, na quantidade de dentes, no formato. A região da face, lá atrás, eles são mais projetados para frente. E à medida que vai se aproximando da nossa espécie, a gente vai ficando com a cara mais achatada. Além disso, tem a posição de uma estrutura aqui atrás, da nossa cabeça, que é onde encaixa a coluna vertebral, chama-se forame magna. À medida que você vem de um australopithecus até, por exemplo, homerectus, até chegar na nossa espécie também, esse forame magna, ele também vai mudando de posição. Por quê? Isso é importante. Porque o forame magna, a posição dele, que vai ficando mais embaixo do crânio, tem a ver com a postura bípede e ereta que a gente tem. Animais que não são bípedes, são quadrúpedes, eles têm esse forame mais aqui, atrás mesmo, bem nessa região. Então, ele vai ficando mais embaixo do crânio. Então, tem toda uma série de características que elas vão mudando, mostrando essa gradação. E aí, eles rejeitam essas mudanças quando a gente mostra esses fósseis. E são vários, não são só dois, não. Só citei dois aqui, tem vários, um monte. E, bom, onde que está a incoerência nisso? A incoerência é que quando eles falam para você que tudo bem, um cachorro, um cão, um tipo de cão ancestral lá atrás, dá origem a todos os lobos, coiotes, etc., e cães domésticos, se isso daí está tudo bem, deveria estar tudo bem também eles aceitarem as mudanças a partir de um ancestral comum entre primatas. Por quê? Todos esses fósseis que eu mencionei, são da mesma família. Todos eles são hominíde, família dos hominíde. Então, nós somos da mesma família do homerectus, da mesma família do australopitecus, e olha só, da mesma família que o chimpanzé. Então, se eles aceitam a mudança em nível de família, eles tinham que, no mínimo, aceitar essas mudanças também, a partir desses ancestrais. Então, mostra aí uma incoerência deles. De uma hora, tudo bem, só em nível de família, mas aí quando chega em nós, para falar da nossa evolução, aí eles resolvem dizer que não. Aí não. Aí não acontece. Então, nem no nível de família eles começam a aceitar mais a microevolução, ou a evolução como um todo. Então, eles têm essa forma que é um duplo pensar. Um duplo pensar, uma hora funciona, outra hora aceita, igual o do carbono 14. Uma hora aceita, outra hora não aceita, etc. Então, olha só. Então, esse é um dos pontos. Inclusive, o Adalto, que é o criacionista físico que eu sempre menciono, ele sempre menciona sobre fósseis, e ele fala uma besteira atrás da outra. Ele fala, por exemplo, que a Lucy, a Lucy é esse esqueleto que eu mencionei, do australopitecus afarensis. Tem mais antigo que ela ainda. Tem, acho que Sarhelantropos, tem os mais antigos de hominídeos, datam de 7 milhões, mais ou menos. São os mais antigos. E são mais antigos que a Lucy, inclusive. Alessandro, uma coisa que precisa ficar sempre muito clara. Quando se afirma, o homem veio do macaco. O que há de errado nisso? Então, explica essa frase para a gente, que é uma afirmação que sempre é dita. Os criacionistas, eles falam muito, ah, não, eu não vim do macaco. Então, comenta isso para eles. Então, isso aí é o seguinte. Quando o criacionista fala assim, eu não vim do macaco, etc. Eles, geralmente, estão se referindo, macaco, a um chimpanzé, por exemplo. Então, sim, nesse sentido, você não veio de um macaco porque você não veio do chimpanzé. Inclusive, tem um professor de paleontropologia, da USP, aposentado já, Walter Neves. Ele tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte. Sim, nós não viemos do macaco. Na verdade, nós somos um grande macaco também. Então, essa é a frase que ele usa. Ou seja, sim, nós todos descendemos de um ancestral lá atrás, ancestral comum com chimpanzés, um primata. E a partir desse ancestral comum, houve ramificações em várias linhagens que dê origem aos chimpanzés, os hominídeos ancestrais nossos, como os australopitecos, o homerex, etc. E a nossa espécie também. Então, nesse sentido que nós todos viemos, assim, se você quiser usar esse termo, nesse sentido de macaco, nesse sentido, mas não é no sentido de que a gente veio a partir de uma coisa atual, um chimpanzé. Então, por isso que a gente costuma dizer que a gente não veio do macaco, mas veio de um ancestral comum entre todos eles. Então, esse é um outro erro que, geralmente, a gente observa com muita frequência nos criacionistas. Então, vai depender do que você está chamando de macaco também. Mas a gente vem de um ancestral comum. É uma ancestralidade comum. Então, eles falam de uma forma pejorativa, que parece que tem um gorila, um chimpanzé ali, que, de repente, virou um homem. Não é assim, um pacto de mágica. Então, não tem nada disso. É uma ancestralidade comum. Isso eu aprendi muito bem na escola, nas aulas de biologia. A professora, ela fazia questão de deixar isso muito claro. Não, 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 é bobagem dizer o homem veio do macaco. Não, que é um ancestral em comum. Aquilo foi se dividindo. E cada um dos ramos evoluiu de forma diferente, aconteceu de forma diferente. Então, e é como diz aqui o Claudio Porto, e há uma, é bem parecido, né, o nosso ancestral comum com o chimpanzé. O Adalto, né, ele sempre fala desses assuntos, o Adalto Lourenço. E aí fica aquela dúvida que a gente não sabe até que ponto que as pessoas distorcem de propósito ou se elas são muito ignorantes, né. Até onde vai, né, as coisas. Porque, veja só, muitas e muitas palestras dele, eu já fiz até vídeo sobre isso, ele pega e fala, acho que não especificamente sobre isso que eu vou falar, mas algo parecido, ele pega assim, por exemplo, eu já vi palestras dele dizendo da Lucy, desse Australopithecus afarense, que tem 4 milhões de anos. Muitos paleontropólogos acham que a espécie, né, essa espécie seja talvez a nossa, uma das nossas ancestrais, né, a Lucy. E ele diz o seguinte, olha, por que a Lucy não pode ser nossa ancestral? Aí ele vai dizer o porquê, ó. Porque ela tem cara, crânio de chimpanzé, dente de chimpanzé, ela tem ossos do braço de chimpanzé, ossos da bacia de chimpanzé. Então, eu pergunto, ela é nossa ancestral ou do chimpanzé? Aí o pessoal na plateia dá a gargalhada e fala, nossa, esse cientista é maravilhoso, né, como ele mostra que a evolução é uma fraude, né. Mas olha só, é por isso que eu gostaria, até tenho vontade, sabe, Cláudio, de estar frente a frente com esse cara. Porque eu gostaria, assim, eu não gostaria de estar num debate onde eu tenho 5 minutos pra falar e ele 5. Eu quero que ele tenha todo o tempo do mundo pra explicar. Eu quero que ele explique pra todo mundo quais são as diferenças anatômicas entre os hominídeos. Eu quero ver, quero ver ele explicar. Porque isso aí que ele tá falando é uma mentira, tá. Porque a Lucy, ela tem características nos dentes, algumas delas parecidas conosco, outras características parecidas com o chimpanzé mesmo, como, por exemplo, essa região da face, um pouco mais pra frente, que é o prognatismo acentuado. Ela tem membros locomotores superiores, alguns ossos das mãos, que são mais longos, que podem ser adaptações, na verdade, ainda ao modo de vida arborícola. Ou seja, de alguma forma, ela se assemelha a esses membros superiores a de chimpanzé, ou um animal arborícola, talvez. No entanto, os membros locomotores de baixo, das pernas, a bacia, não se parece com o chimpanzé. É mentira. Ela é mais parecida com a nossa. A Lucy tem uma série de características que está presente em chimpanzés e em nós. É por isso que ela é colocada ali como possível ancestral. Então, tem diferenças no dente, anatômica, nos ossos da bacia. E ele pega e diz que é tudo de chimpanzé. Não, é mentira. Eu não sei se ele nunca pegou uma figura na vida dele para comparar um esqueleto e um chimpanzé com o esqueleto da Lucy e um ser humano. A Lucy tem essa região da bacia posicionada mais ou menos assim. Parecida com a nossa. Por que ela é posicionada assim? Aparentemente, seria uma adaptação mais a um modo de vida bípede. E o chimpanzé, por outro lado, ele tem os ossos da bacia um pouco mais inclinados. É um pouco diferente a forma da bacia do chimpanzé. Que é uma adaptação justamente nesse modo de locomoção que o chimpanzé tem, que a gente chama de nodo pedálico, que ele se apoia sobre os dedos aqui. Então, ele é uma coisa meio semi-quadrúpede. Então, ele tem características transicionais. E essas mudanças vão ocorrendo ao longo das outras linhagens de hominídeos, por homeréctos, etc. Então, eu gostaria muito de perguntar para ele quais são as diferenças anatômicas. Não sei se ele teria coragem de ir lá no meu canal para fazer uma live para eu perguntar tudo isso.